My dear, my darling, como é que vocês estão? Todo mundo tá bem? Excelente, maravilhoso, extraordinário, lindo, impecável. Hoje eu tô aqui no Alphaville Goiás, vou te mostrar essa casa. Eu cheguei, tá no finalzinho da tarde. E aí, o que que eu me deparei? Vim com a família, né? Hoje é sábado, eu pensei, vou lá nos carninhos andar de patinhas com os meninos, mas vou passar e filmar a casa antes. Só que não tem iluminação ainda, então vai tá meio escuro lá dentro. Então você já está ciente disso. Ó, você já tem até lua, olha lá, a lua, uma hora desce. Tá errado, retrocede o tempo. Uma casa de esquina, eu achei essa fachada extremamente imponente, na minha opinião. É a casa mais bonita da rua, tá? Vou falar baixinho aqui, porque os vizinhos não podem ver, não podem ouvir. Casona de esquina, lotão maior, ainda não fui ali dentro na área de lazer e nem subi no pavimento superior onde fica a maior parte dos quartos, tá? Então vai ser meio que um react esse vídeo. Não vou te passar detalhes técnicos da casa, a intenção é te fazer uma experiência. Inclusive a minha família já tá conhecendo antes de mim o imóvel. Eles estão ali pra dentro. Aqui na frente a gente já percebe uma, duas, três vagas de garagem, né? Deixei o carro meio errado aqui. Garagens cobertas, fora as outras vagas que você tem aqui, tá? Olha que lindo que tá o pôr do sol. Seja muito bem-vindo à sua casa. Uma fachada imponente nessa pedra. Olha quanta pedra na fachada. Aquele detalhe madeira ali também ficou encantador, né? Seja muito bem-vindo. Olha só aquela famosa porta vencer na vida. Ó, os meninos já tá correndo. Aqui a gente tem uma salona. Oi. Uma salona com pé direito duplo, que dá aquela sensação de amplitude. Já conectado lá com o fundo da casa, com o lazer. Então sua visita chegou. Essa é a vista que você tem. Aqui a gente tem mais um pedaço de sala também. Então imagina aqui, dois, três, quatro ambientes. É uma sala enorme. É por causa do horário, gente. Mas é uma casa com muita iluminação natural. O horário que eu vi que não tá muito legal. Lá fora ainda capta muita luz. Aqui dentro não tá captando tanto. Uma casa com elevador. Inclusive, se eu não me engano, ele já tá instalado. Deixa eu ver se tá ok. Já chamei o elevador. Ó, tá funcionando. Ou seja, você não vai precisar de ficar sempre subindo escada. Um porcelanato enorme que tá maravilhoso. Rodapé seguindo no mesmo material embutido. Ó, meu bem. Oi. Elevador. Vai lá, testa o elevador, meu bem. Acabei de chamar ele. Hã? Testa, meu bem. Vai. Vê se tá tudo certo. Vai lá, Arthur. Entra com a mamãe. Vai. Não, entra aí. Não, entra aí. Vai. Sobe lá. Tá com medo de quê, gente? Vai, chama, chama, chama. Ah! Gente, eu vou testar o elevador. Minha esposa ficou com medo. O instinto materno de proteção não deixou entrar. Então, a gente tem aqui um escritório, tá? Um home. Não sei exatamente pra o que você vai usar esse ambiente. Aqui a gente tem um lavabo. Ai, meu Deus. Vanessa, você tá com sua iluminação aí, sua lanterna? Meu bem. Amor, você tá com a lanterna? Me empresta, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês, dando uma assessoria aqui com a lanterna. Olha o celular da Vanessa, que é a minha filha aqui. Aqui, ó. Olha só o porcelanato que nós temos aqui na parede. Porcelanato? Isso é uma pedra. Esse aqui é bonito. Pra caramba. O lavabo. Olha só. Isso aqui no cobre, né? A cor. Os metais. Que lavabo maravilhoso. Aqui, ó. O quarto com alguma iluminação. Pra vocês verem. Ah, esse daí aqui ficou massa pra caramba. Aqui, ainda sobrou espaço embaixo da escada. É uma escada em balanço. Então, você pode ainda fazer móvel aqui. Eu imagino colocando aqueles nichos. Fazendo talvez aqui uma adega. Eu acho que ficaria extraordinário. Você gosta de vinhos? De bebidas? Você pode colocar aqui, então. Aqui a gente tem mais um espaço. Talvez o seu home seria aqui. Porque a gente pode fechar ele na marcenaria. A gente faz uma parte fechada na marcenaria. Faz todo isolamento acústico. E mete um homezão top aqui, ó. Nossa, que casa linda. Deixa eu ver aqui a cozinha. Cozinha. Isolada não é uma cozinha no estilo americano. Bancada de centro. Então, você já imagina onde tem essa fiação aqui. Descer naquela coifa linda, maravilhosa sua. Que você sempre sonhou. A bancada ficou naquela... No material de quartzo, né? Meu bem. Como é que chama esse material aqui mesmo? Da bancada? Silestone. É isso, né? É o Silestone. E aqui... A nossa área de lazer. Olha isso aqui. Também acompanhando o mesmo material. Uma churrasqueira a carvão. Pra você que gosta de reunir. Você faz churrasco na sua casa? Você gosta de convidar as pessoas? Como é que é isso aí? Se você gosta, vai ser aqui que você vai fazer. Lembrando, como ele ficou um lote de esquina. Você tem autorização pra fazer esse tipo de fechamento. Ou seja, uma casa extremamente privativa. O vizinho do lado. Olha só. Tá num... Assim, ele não tem visão pra cá. Ou seja, é uma das casas mais privativas que você tem aqui no Alphaville. Ainda sobrou bastante espaço de quintal gramado aqui. Pra você criar seus pets. Pra você fazer um pomar. Pra você fazer uma horta. Tá gostando da casa, Arthur? É, o que que tem aí? Ah, coisas. Piscina na Pedrijal. Meu Deus, se eu pergunto o que que tem. É vaga que tem coisas. Então, a gente tem aqui uma piscina toda na Pedrijal. As hidros ali na lateral. Uma parte mais rasa, né? Um beck molhado. E a parte mais profunda ali da piscina. Aqui, provavelmente banheiro. Né? Banheiro da... Pra atender a área de lazer. Olha só o banheiro. Lindo. Tudo muito bonito. As esquadrias em preto. Eu acho sensacional. Gosto muito dessa esquadra em preto. Gostou da casa, meu amor? Vamos subir ali pra gente conhecer os quartos. Olha, minha filha passando, correndo ali. Ai, meu Deus. Meu Deus que olha. Bom, aqui a gente tem espaço pra uma área íntima, né? Uma sala íntima. Uma sala íntima com alguma copa. Pra você não precisar descer. Pegar as coisas aqui em cima. Bastante espaço. Olha isso aqui. Generoso. Esse quarto, provavelmente ele é o maior. Vou deixar ele por último. Vou começar ali do quarto próximo ao elevador. No final do vídeo eu vou testar o elevador. Aqui. Ó. Automatizado. Deixa eu ver se tá com energia aqui. Tá. Ah, tá. Aqui, ó. Apertou, fechou totalmente. Dá aquele isolamento. Além do acústico. O isolamento de iluminação. Estranha um perigo. Você dorme com isso. Aí de amanhã você nem vê. Assim que é bom, né? Aqui mais uma suíte também com automação. Automatização, né? Não necessariamente automação. Um closet, ó. Essa ficou com um closet massa, hein? Casa novinha. A gente acabou de ficar pronta. Altíssimo padrão. Eu tô fazendo um vídeo mais rápido. Porque, assim... Agora, cada minutinho, o sol vai baixando mais ainda, né? Aqui mais uma suíte. Essa também com closet. E o banheiro aqui no closet. Aí fica massa, hein? Um. Um. Tem bastante espaço pra você colocar. Além dos armários. Um espaço pra home office. Escritório dentro do quarto. Fica legal demais. E aqui. Finalizando o nosso tour. Vou finalizar o tour lá no elevador. Tá? Aqui a gente tem a sua suíte. Uma suíte bem bacana. Tem um closet. Pelo que eu já vi aqui. É um closet enorme. Nossa. Ficou na altura da Copa das Árvores. Olha que delícia. Olha. Imagina já. Coloca móvel de varanda. Você ficar ali desfrutando da vista. Olhando pro céu. Eu gosto demais. Olha isso. A sua suíte, né? Mãe dele. Closet. Enorme. Olha isso aqui. O tamanho desse closet. Nossa. Closet. Que massa. Com janela. Isso é bom. Além da iluminação natural. Ventilar, né? E aqui. A sua sala de banho. Com banheira de hidromassagem pra dois lugares. Duas cubas. Duas duchas. Banheirão. Lindo, maravilhoso. E aí? Esse aqui tá do seu número, hein? Darling. Confessa. E agora pra gente finalizar o nosso tour. Eu vou testar o elevador. Vamos lá. Vamos testar. Não, não sei porque que a Vanessa ficou cismada. Tá aqui. O elevador. E vamos embora, né? Vamos descer. Com o telefoninho e tal. Alarme. De pânico. E pronto. É nozes. É nozes. Aê, Maider. Essa é a sua casa no Alphaville, Goiás. E aí? Gostaram? Família? Está aprovado? Três. Agora vamos para os carnes maio. Vamos para os carnes maio. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe muito vocês. Um último look. Aqui pra você já olhar a sua casa no Alphaville, Goiás. Em Goiânia. Essa aqui é a sua, hein, Maider? Vamos ver. Tchau, tchau. E aí? E aí?